E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pila e o vídeo de hoje é uma caricatura. Espero que gostem e quem gostar não deixe de dar aquela força clicando em gostei e compartilhando o vídeo. Se você gostou e quer ter uma carica sua ou para presentear alguém, visite a minha página acessando o endereço que está na tela. É isso aí, valeu pessoal e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.